Flor de Lis grava vídeo e deixa uma mensagem explicando o porquê não compareceu na manifestação por pedido de justiça que os filhos fizeram em prol do pastor Anderson. Eu estou aqui para agradecer a todo o apoio e orações que eu estou recebendo, mensagens que eu estou recebendo, que está vindo de todo o Brasil, de pessoas que estão orando em meu favor, estão orando por justiça, estão clamando pelos meus filhos, estão enviando mensagens o tempo inteiro. E quero dizer para você, continue orando, porque eu creio no poder da oração. Hoje está acontecendo um protesto de pedido de justiça. Eu creio que a justiça para esse crime cruel e covarde que aconteceu com meu marido vai acontecer. Eu só não fui lá pessoalmente porque estou explorando demais a minha imagem e a minha dor. Mas eu creio que a justiça será feita e eu também clamo por justiça. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, diz assim, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fardos. Então é nisso que eu creio, que a justiça vai acontecer, que a justiça virá. E tudo isso vai ser esclarecido e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero dizer a você que ore, manda mensagem, continue orando, mandando mensagem, porque é a sua oração que está me mantendo de pé. É a sua oração que tem me levantado todos os dias. Que Deus nos abençoe, que Deus possa abençoá-los ricos e poderosamente. E que o Senhor possa dar entendimento e sabedoria a todos que estão resolvendo este caso, para que a justiça seja feita o mais rápido possível. Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo.